Como? Pera, tô lerda. Tô entrando no Mano Gabi. Não, quer dizer, tô entrando no jogo. Foi sem querer conseguir. Eu tô indo. Eu acho que meu broto já destruiu, na real. Tem gente aqui, muita gente. É, meu broto já se destruiu. Eu já quebrei o ar. O Jaila Jones está em mim. O broto da Lully. O Jaila Jones está em mim. O Jaila Jones está em mim. Foi engraçado, eu quebrei o... O Jaila Jones está em mim. O Jaila Jones está em mim. O Jaila Jones. O Jaila Jones. Ficou. Manda alguém clipe pra isso. Tô vendo o Klaus aqui na Klaus. Esperando a Rimo invocar o chatuba. Rimo já invocou o chatuba já. Rimo já invocou o chatuba já. Eita, desculpa gente. Não, foi sem querer. Foi sem querer, gente. Meu Deus do céu. O que eu fiz? Eu fiquei muito confusa. Você chamou outra pessoa. Eu vou fazer o... Daniel. Você chamou outra pessoa pra fazer o... Não, foi eu sim. Você quer que eu faça de novo? Dovido. Meu pau no seu ouvido. Que isso? Haiti! Haiti? 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 Não, foi sem Fang Еhal uh. Odo que o daqui? Odo que? Tativa. Crown pouca coisa pra isso. Eita,otaож não olha o traga. Semifen pesca. Está mal bem. De minta gente. Amém.